É Natal, é Natal, é Natal, Natal, ainda não, mas já tá chegando aos enfeites para o Natal 2024, ó, parece que foi ontem que eu estive aqui mostrando, olhando, curtindo, vendo, pegando, né, aos enfeites para o Natal. Oi, pessoal, tô esperando vocês para a gente comemorar o próximo Natal de 2024, olha que bonitinho, 30 reais e 47, você leva a um bichinho desse maravilhoso, pessoal, quanta coisa bonita que tem na loja, né, e eu estou curtindo, vendo, aproveitando, pegando, amassando, parece que foi ontem que eu estive aqui, ó, olhando, olhando as bolas combinadas, né, aos tons, tem quem gosta desses tons, e aí, olha, dos terrosos, cada um mais linda do que o outro, olha, R$ 59,90, né, três bolas dessa aqui, então, para vocês fazerem um árvore de Natal, tem que ter bastante bolas, né, então, ó, maravilhoso, maravilhoso, eu vou passar a minha lência bem percadinho, para vocês verem que maravilha, pessoal, que maravilha, hein, cada uma mais bonita do que a outra, eu gosto assim, ó, essas texturizadas, né, olha essa daqui, que beleza, pessoal, e aí, olha, dourados, são, né, o mesmo estilo, mas com cores diferentes, lindas, né, maravilhosas, que bonitinho, pessoal, né, para enfeitar, também, as minas, olha, que bonitinhas, né, lindas, com esses olhinhos pretos, douradinhas, douradinhas, árvores de Natal, para quem não quiser, né, fazer uma grandona, com essas maravilhosas, tem também o Papai Noel, né, laços também tem, então, cada um mais linda do que a outra, olha aí, ó, o Papai Noel grandão, né, então, olha aí, pessoal, ho, 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 daqui a pouco, estamos comemorando, ah, o Natal 2004, né, vamos ver o que tem mais, aqui na loja, na Ferreira Costa, vamos ver essas bolas diferentes, olha, é, lindas, olha só, cada uma mais bonita do que a outra, R$19,90, 20, né, então, essas daqui, eu lembro bem, do ano passado, que tinha também, né, e eu mostrei, tá aí nos meus vídeos, maravilhosa, essa eu tinha, ah, essa daqui é novidade, ó, né, assim é novidade, pior que a sala venta tanto, a filha tá querendo fazer, mas diz que a sala dela venta muito, né, tá, olha, olha, essa daqui é novidade, viu, ela fofinha, ó, porque eu não tinha visto, ó, vamos ver, né, se tem mais novidades aqui, vamos para as árvores, né, olha, vou fazer esse vídeozinho aqui, para a gente curtir bastante e a galera ter ideia, se quiser fazer uma árvore assim, né, pegar assim a bichinha abrindo para vocês verem, pessoal, que maravilha, do dourado ao vermelho, né, ó, da bola maravilhosa com essas, né, esses arranjos, aos papais de noel também, ó, enfeitando, né, incrementando, aqui, essa árvore de natal imensa, maravilhosa, pessoal, olha aí, feliz natal, e também o quebra-novo, imenso, olha que lindo aqui, né, maravilhoso, R$ 249,90, você leva essa belezinha para a tua casa, não poderia faltar a estrela, né, tem também R$ 7,99, e aqueles enfeites, aqui, ó, mais comuns, né, que a galera costuma colocar, pessoal, vamos ver aqui desse lado, o que é que a gente encontra, papais de noel, né, aqui, olha, árvore, assim, nesse estilo, nem todo mundo quer fazer uma árvore grande, né, e aí, enfim, olha essa daqui, olha esse doutinho aqui, ó, maravilhoso, né, então, delícia, maravilhoso, ó, o papai noel, as bolas, né, aqui, bola, assim, ó, nesse estilo, vamos ver o outro lado para ver o que é que a gente encontra mais, nesse setorzinho aqui da Pereira Costa, é zépio, pessoal, quase a gente não vê mais, né, principalmente no enxogo, né, olha, presente R$ 249, viu, tá um lindo, o que já tem aqui, ó, a enfeite de Natal, a casinha, né, então, maravilhoso, o povo está para vocês ver bem de pertinho, pessoal, que maravilha, hein, lindo, né, ó, o menino Jesus, pessoal, é Natal, é Natal, é Natal, Natal, e a casinha, pessoal, que lindo, hein, tem um douradinho nela, e aí, pessoal, como é que vocês estão, olha, papai noel também, ó, está aparecendo papai noel, o lenhador, a mesa, pessoal, olha, que maravilha, viu, linda, 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 com esse arranjo no meio, gostei, ó, gostei do estilo, maravilhosa, e aqui, ó, né, a ursinha, linda, toda no vestido vermelhinho, oi, pessoal, tudo bem, tá, árvore, pessoal, olha que linda, é essa aqui, ó, essa vermelhona, né, top, e essa rosa aqui, ó, só nas flores, né, então, maravilhosa, vamos chegar aqui perto para a gente ver como é esse arranjo aqui, ó, top, viu, gostei, olha, olha aqui, ó, os arranjos sequinhos, né, brilhosos na tonalidade rosé, vamos aqui, ó, para a vermelha, pessoal, olha que lindo, né, então, aqui está maravilhosa, viu, olha aqui, ó, acho lindo, né, esses arranjos, então, top, olha as flores, você vai encaixando, né, agora para fazer uma árvore dessa, realmente, bote, 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 né, muitos arranjos, quanto será que saiu uma árvore dessa aqui, né, para ficar assim, nesse estilo, olha aí, que lindo aqui, ó, nosso Papai Noel aqui já com um presentinho, né, lindo, 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 pessoal, olha, maravilhoso, viu, então, beleza, lindo mesmo, viu, atividade, é criatividade, é muito aqui, até viadinho, né, não é viadinho, é, como é o nome do chico que eu falei nesse chão, né, a rena, ela também está presente nas árvores de Natal, aqui, ó, né, a galera começou a colocar, realmente está bonito, a Evandra, já tem arranjo, pronto, acabou de chegar, né, vamos ver aqui as filhas, pessoal, então, eu estive aqui faz um tempo, não tinha nada, 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 né, agora já tem, olha essa daqui, ó, que linda, deixa eu estar de perto para vocês verem aqui o detalhe do dourado aqui nessa planta, e, pessoal, como ela é, né, linda, 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 você pode pegar também e fazer, né, então, é só ter criatividade, olha essa daqui, olha essa aqui, ó, linda, maravilhosa, né, gostei, ver as fitas, né, a filha está mexendo ali na ruída, mas olha a quantidade de fitas também, dá para fazer laços, né, maravilhosos, aqui, ó, não é, todo o tempo, oi? Difícil, né, então, tem muita coisa, é por isso que você tem que já saber o que você quer, né, Ah, eu quero uma árvore vermelha, pronto, investe no vermelho, se não, você fica, tem que saber, né, então, olha, ah, esses tons aqui, ó, também, né, de vermelho para o laranja, então, realmente, muito bonito, viu, top, pessoal, vamos dar um passeio aqui nas fitas, né, olha, cada uma mais linda que a outra, olha essa daqui, ó, né, parece uma teia de aranha, ó, ó, lindas, 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 eu gosto mais dos vermelhos, né, então, ó, maravilhoso, aqui, né, olha, olha, pessoal, aviludado, ó, né, mostrar para vocês aqui, bem pertinho, ó, a habilidade, a criatividade é tanto, e aí você fica sem saber, né, é por isso que eu digo, tem que ter um projeto para você saber o que você vai querer levar para enfeitar, né, o seu Natal, para não ficar um cerco, né, ah, estou puxando mistureba, né, e não sair nada bonito, então, olha aquela que eu achei maravilhosa, né, asca, eles falam asca, deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui, sem recandificar, né, é que está tão encaixadinho aqui, olha, está tão encaixadinho aqui, olha, está tão encaixadinho, olha que lindo, né, então, deixa aqui, aí eu gosto das bolinhas, né, eu gosto das bolinhas, vamos ver isso aqui, ó, papai noel, mais ali, vamos ver ali do outro lado, porque eu ainda não cheguei, aí aqui, ó, são dos dourados aos vermelhos, vamos passar assim bem pertinho, que o bom é para a gente ver bem pertinho mesmo, né, vamos começar aqui, olha, isso aqui não tem brilho, né, mas, olha só, né, que maravilha, olha a quantidade que tem aqui para você escolher, ó, maravilhoso, né, olha, olha eu aqui, olha eu aqui, pessoal, né, vendo, então, vamos ver, eu vou estar bem pertinho para vocês verem, olha essa, pessoal, que linda, né, ó, top, ó, olha os dourados, olha os dourados, aqui, ó, né, maravilhoso, viu, então, vamos chegar aqui bem pertinho para a gente ver, e aqui, olha os preços, né, a R$39,90 deve ser um haste dessa, viu, não é, ah, é várias não, é uma só, essa daqui, olha, já é veterana, né, essa daqui a gente já está acostumado a ver, tanto pequenininha assim, como grande, né, então, ó, linda também, viu, maravilhosa isso aqui, aqui, ó, quantidade, né, então, essas daqui, é, todos os anos tem, né, aí, ó, dourado, e aqui é onde a galera está fazendo, né, para as portas, olha, cada um mais lindo que o outro, viu, então, maravilhoso, gostei, aí, pessoal, mais de perto, né, quem tiver ideia sobre fazer, ó, é, pode até copiar, vendo essas daqui, achei lindo, aquele que nós vimos, né, o arranjo já pronto, como ficou bonito aqui, ó, realmente maravilhoso, para sobrearmar, né, então, top, olha essa aqui, pessoal, está simples, mas está bonitinho também, né, com aquelas que eu disse que eu gosto, e ela é, é mais rústica, né, então, olha, simples, a uma, duas, três, três bolas, quatro, cinco, né, com essa daqui diferente, seis, e aquelas bolinhas menorzinhas, né, não, e uma flor aqui, não, maravilhoso, será que já tem gente, comprador, né, eu acho que já tem comprador, olha, né, aqui, realmente, eu acho que esses daqui já está vendido, viu, então, deixa eu ver, tem um aqui armado, deixa eu ver aqui, se dá para pegar, pessoal, para a gente ver, né, estou grudando, acho que é bonito, olha, tá, lindo, tá, eu acho que fica alguém aqui fazendo, nesse momento não tem ninguém, né, mas, ó, olha, essa aqui com a chica rústica também, está muito bonita aqui, ó, com a chica rústica, e dourado, então, eu não gosto, eu gosto, eu gosto, é, vermelho, né, vamos ver o que é que a gente encontra mais, de feito, né, é o Natal do outro lado, vamos lá, só olha, né, joguinho americano, também tem, né, aqui nesse setor, e aí tem as, né, as pisca-pisca, vamos ver, aonde é que está os pisca-pisca, aqui, pessoal, então, vamos lá, é o mais alto de Natal, aqui, ó, mais alto de Natal, ah, tapetinho, ó, né, também tem o Natal, então, bastante, viu, vamos lá, vamos ver aqui, ah, pisca-pisca, tem aqui, ó, tá, mas, é, na primeira, ah, primeiro corregul, e a gente encontra os pisca-pisca, eles botam aqui, é, esse, esse local aqui, das árvores menores, né, é, são bem delicadas, assim, ó, vou botar aqui perto, para vocês, meio mirradinha, né, essa daqui, mas está bonita, de todo jeito, é, menorzinha, tá, olha, os pisca-pisca, bonitinho, né, lindo, lindo, linda, era uma árvore grande, era uma pequenininha, aqui tem também, ó, né, da pequenininha, então, maravilha, isso aí, então, só tem isso aqui, é, sempre desse setorzinho, ela vem daqui também, pronto, para você, ó, né, já colocar, é, acrescentar o que você quiser, né, então, todo, maravilhoso, aqui, ó, o Papai Noel rosa, olha daqui, que essa árvore aqui, chamou a atenção da filha, né, aí, ela perguntou, se essa daqui, era melhor do que aquela, que já está armado, isso aqui não tem nada, né, dá para colocar ainda, dá o tamanho dela, né, ó, vermelho, vamos botar coisa vermelha, para o Natal, pequenininha também, olha aí, Gata, pequenininha, eu acho que a minha filha, tu tem uma dessa, né, tem uma dessa, então, isso aí, então, é o que chegou aqui, na Ferreira Costa, é o que já está chegando, nas lojas, em Recife, né, para o Natal de 2024, é isso aí, você pode ir aqui, finalizando esse vídeo, mostrando, os produtos da Ferreira Costa, aqui, né, para o Natal, e eu vou ficando para aqui, agora eu vou andar mais na loja, né, para ver as coisas, então, eu vou ajudar,